Música O Nação volta a 20 de setembro de 1835, quando começou no Rio Grande do Sul a mais importante batalha da história do Estado. Comemorada até hoje com devoção, a Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolução Farroupilha, colocou de um lado proprietários de terras gaúchos e do outro o Império. Mas a guerra, que durou 10 anos, teve um capítulo que até hoje é polêmico e, por que não dizer, ignorado. A Batalha de Porongos. O programa de hoje conta a trajetória trilhada pelos lanceiros negros, que foram à guerra pela própria liberdade. Música Farroupilhas ou farrapos foi como ficaram conhecidos todos os que se revoltaram contra o governo imperial. O termo, a princípio pejorativo, logo foi adotado por eles. Os farrapos acreditavam que as suas províncias deveriam ser independentes e administradas por provincianos. Em uma reunião em 18 de setembro de 1835, ficou decidido que em dois dias, o exército farrapo liderado por Bento Gonçalves tomaria militarmente Porto Alegre e destituiria o presidente provincial, correspondente a um governador de Estado nos dias de hoje. Este exército também era composto por lanceiros negros, que receberam da República Rio Grandense a promessa de liberdade para lutarem na guerra. Eram oito companhias com mais de 50 homens cada. Música Juremir, quem eram os lanceiros negros naquele contexto da guerra de farrapos? Os lanceiros foram, antes de tudo, bravos soldados. Foi gente da maior coragem possível e que lutaram sonhando com liberdade. A gente precisa pensar naquele contexto da Revolução Farrapilha como uma guerra civil que opôs os proprietários gaúchos ao império. Dito de outra maneira, é bem simples. A Revolução Farrapilha foi a revolução dos proprietários rurais gaúchos contra um tratamento dado pelo império que eles consideravam como inadequado. Eles queriam pagar menos impostos, eles queriam um tratamento mais privilegiado de parte do império. Então, eles se insurgiram. E para lutar contra o império, eles foram obrigados, em determinado momento, a buscar mais mão de obra militar. Então, eles começaram a estender essa possibilidade aos escravos ou ex-escravos, principalmente aos escravos dos imperiais. Os estanceiros tinham as suas milícias, os seus peões que lutavam. Os estanceiros eram militares que estavam na luta. Para encorpar esse exército, começaram a surgir a necessidade de buscar mais homens. E começaram a vir negros. Negros, principalmente, fugidos dos oficiais que eram contrários à república. Porque os oficiais favoráveis à república ficavam com seus negros. E os escravos dos outros, dos contrários à república, perdiam seus escravos porque eles fugiam, porque estavam assinados lá. Venham para cá que são livres. A maior parte destes lanceiros negros não pertenciam aos farrapos. Eram soldados que eram cooptados do inimigo. Eram trabalhadores escravizados que foram capturados nas fazendas dos inimigos. Porque os farrapos, eles não davam os seus próprios escravos para lutarem. No máximo, eles podiam vender ou eles podiam alugar os seus escravos. Mas jamais doar para que eles fossem lutar. Esses negros, e aí é uma grande confusão que se faz. Esses negros, eles não lutavam pelos ideais dos farrapos. Eles lutavam em troca da sua liberdade. Ou seja, para que eles lutassem, lhes era prometida ou dada a sua carta de alforria. Eles não tinham os ideais dos farrapilhas. Ou seja, eles lutam sim, mas pela sua liberdade. O grande problema é que quando se aproximou do final de tudo e havia uma negociação com o império. Não uma negociação de paz entre dois países, porque o império não reconhecia isso aqui como um país, como uma república. Mas uma negociação no sentido do império anistiar os revoltosos, perdoar os revoltosos. E até indenizar aqueles que tinham feito grandes gastos para manter o trem de guerra. Nessa negociação surgiu um problema. O que fazer com aqueles negros que pertenciam aos imperiais e que estavam lutando com os farrapilhas? Havia duas possibilidades. É que o império exigia devolver todos esses negros para que eles fossem entregues aos seus proprietários. Ou então buscar uma solução que fosse libertá-los. Os farrapilhas se dividiram. Uma parte aceitou entregar, os vão entregar, como de fato acabaram fazendo. E outra parte resistia um pouco. Havia farrapilhas como o neto que resistiam um pouco, inclusive pelo medo de uma rebelião. Porque era uma traição ter prometido liberdade e depois devolvê-los aos seus proprietários. Eles temiam uma rebelião desses escravos. Aí é que veio o famoso 14 de novembro de 1844, que é o episódio de Poroncos. Quando, curiosamente, o acampamento dos negros, porque havia uma divisão de acampamentos. Acampamento dos brancos, acampamento dos negros, acampamento dos índios. O acampamento dos negros em Poroncos foi atacado, entre aspas, de surpresa. E, em grande parte, dizimado. Por que o ataque aconteceu em cima do acampamento negro? E não dos outros. Por que os comandados de Davi Canabarro não se defenderam? Ou não previram o ataque? Tudo isso, entre aspas. Porque os lanceiros que estavam lá e que foram naquela madrugada surpreendidos, eles lutaram bravamente. Lutaram muito. Mas, de toda maneira, eles foram expostos a uma situação cruel. Porque desabou sobre eles uma tropa inimiga em condições totalmente desiguais de luta. Então, a grande questão é por que isso aconteceu. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu, entre outras coisas, porque houve uma traição. Um dia antes, Canabarro desarma a infantaria negra, para que Moringue, no dia seguinte, possa atacar. Era noite no Cerro de Porongos, atual município de Pinheiro Machado. Davi Canabarro, general Farrapo, e seus oficiais imediatos, entre eles o coronel Teixeira Nunes e seu corpo de lanceiros, descansavam. Foi quando apareceu Francisco Pedro de Abreu, o Moringue, quebrando o decreto de suspensão de armas. E ele só cai em cima deste acampamento dos negros. Ou seja, devia morrer somente os negros. O Canabarro, que era o último grande chefe farroupilha, que estava lá em Porongos, ele foi várias vezes advertido de que a tropa imperial estava próxima. E, portanto, era preciso se precaver. Ele foi advertido da seguinte maneira. Primeiro, a irmã do general Neto, que também estava em Porongos, tinha um campo nas proximidades e ela viu soldados imperiais nas proximidades. Ela chamou um empregado dela e disse, vai até o acampamento dos farroupilhas, avisa o Neto de que os imperiais estão nas proximidades. O sujeito foi, avisou o Neto, que levou a pessoa até o Canabarro e o sujeito disse, olha, as tropas do Moringue estão nas imediações. O Canabarro disse para ele, você viu o Moringue? Não, eu não vi o Moringue, mas nós vimos pessoas do Moringue, soldados do Moringue, que estão próximos. O Canabarro disse, volte para casa, o Moringue sentindo a minha caatinga, aqui não vem. E deixou por isso mesmo, e o Moringue veio. Então, primeiro aviso. Segundo aviso, o acontecimento, o episódio, se deu em 14 de novembro. No dia 11 de novembro, uma vanguarda, uma patrulha do Canabarro, comandada pelo Major Polvadeira, se bateu com uma vanguarda das tropas do Moringue. Morreram seis pessoas. Portanto, se houve um confronto de vanguardas, patrulhas que iam na frente explorando o caminho, se houve um confronto de vanguardas três dias antes, significava que as tropas adversárias estavam muito próximas. Terceira advertência, um soldado farroupilha, que estava prisioneiro dos imperiais, foi libertado numa tramói, em que o Moringue disse para ele assim, olha, eu te liberto, porque ele ia ser deportado. Se tu fores de volta para as tropas farroupilhas, na infantaria farroupilha, e tu começares a espionar para nós. Os jovens dizem, não, eu não posso fazer isso. Não, mas já tem outros infiltrados lá. Os jovens dizem, não, eu não faço isso. Mesmo assim, ele foi libertado. Teria voltado para as tropas farroupilhas, chegou lá e disse, olha, o Moringue disse que tem infiltrado isso aqui. O que que fez o Canabarro? Chamou a infantaria e tirou o cartuchame da infantaria. Desarmou a infantaria. Desarmou a infantaria. Resultado, na madrugada seguinte, as tropas foram atacadas, os farroupilhas foram atacadas, e a infantaria estava desarmada. Porongos é a maior traição que teve na história do Rio Grande do Sul. É a maior vergonha dos farrapos. O que aconteceu? Então, todas as tratativas para acabar a guerra estavam feitas. Porém, tinha um empecilho. O que se fazer com aquele negro que lutou por dez anos ao lado dos farrapos? O império não aceita a libertação desses negros. Esses negros são uma ameaça ao império. E aí, a solução encontrada foi uma vil traição, aonde Davi Canabarro, juntamente com o Duque e com o Barão de Caixias, tramam um acordo, aonde esses negros vão ser assassinados. Canabarro demarca um certo lugar, Porongo, a Serra de Rio de Porongos, aonde ele vai estar no dia 14 de novembro. E manda avisar para Caixias. Caixias, sabendo disso, manda Moringue atacar os negros que estão no acampamento. A gente pode dizer que houve duas traições. A traição aos lanceiros, que foram expostos a essa situação terrível de desigualdade, mas que ao menos tinham as suas lanças para lutar, e que puderam, então, defender bravamente o que foi possível. E, além de tudo, os lanceiros lutavam a cavalo. Alguns puderam, até quando ficou insuportável, pegar os seus cavalos e tentar escapar. E os infantes, que também eram negros, lutavam a pé e não tiveram armas. Os próprios defensores dos farroupilhas de hoje, preferem falar só dos lanceiros. Por quê? Porque os lanceiros, ao menos, tinham as suas lanças. Então, isso diminuiria o potencial da traição, porque, ao menos, eles estavam armados. A traição que eles querem esconder é em relação aos infantes, que esses ficaram desarmados e aí foram exterminados. O Canabarro tinha fama de traidor. O Canabarro teve, pelo menos, cinco situações em que ele foi acusado de traição. Primeiro, no combate de Ponche Verde, foi um combate em 26 de maio de 1843, em que ele, em princípio, tinha uma tropa de 2.500 homens contra 1.600 imperiais, em situação muito superior, e ele perdeu. Ele perdeu. Os farroupilhas disseram que ele ganhou, mas ele perdeu. E aquilo ficou muito estranho. E ele foi acusado de traição. A segunda traição foi por oncos. A terceira traição foi o chamado tratado, entre aspas, de Ponche Verde, em que ele aceitou as condições do Império, entre as quais entregaram os negros. Depois, ainda teve uma possibilidade que foi, pelo qual ele, inclusive, foi citado num tribunal militar, que foi na Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai, houve uma invasão paraguaia por São Borges, e nessa invasão, o Canabarro não evitou a invasão. Ele podia ter evitado. Então, ele foi acusado, novamente, de traição. Por que ele teria traído em por oncos? Porque o mais fácil era se livrar de todos aqueles negros. A morte daqueles negros resolvia o problema com o Império, resolvia o problema com os chefes insatisfeitos, que hesitavam em aceitar a entrega dos negros, e resolvia, também, o problema de uma possível insatisfação e revolta desses negros, caso fossem entregues, e permanecessem no Rio Grande do Sul. Então, o que acabou acontecendo? Parte morreu lá, problema resolvido. A outra parte, que foi presa, que caiu prisioneiro, foi levada para fora da província. Com isso, eles não ficaram aqui, para, quem sabe, se rebelar contra os seus proprietários. Então, resolvido. Matou uma parte, a outra parte foi entregue, levada para o Rio de Janeiro, e não ficou aqui para incomodar os seus proprietários. Apesar das condições desiguais, os negros lutaram e resistiram bravamente, até a aniquilação inevitável. O que alguns estudiosos chamam de traição de porongos, foi a última batalha da Guerra dos Farrapos. A gente poderia dizer assim, em porongos houve incompetência, houve incúria, houve negligência, e houve traição. porque qualquer bom chefe militar saberia que, diante de todos esses sinais, e tem mais um outro ainda, que, diante de todos os sinais, precisaria tomar providência. E o próprio Bento Gonçalves dizia o seguinte, os caminhos que levavam a porongos eram tão, tão, tão visíveis, que só não veria a aproximação de uma tropa adversária quem não quisesse. São raras as referências à batalha de porongos na historiografia brasileira. Mas em setembro de 2015, a literatura ganhou mais um registro. 1844, Romeu e Julieta. Uma releitura do clássico de Shakespeare que se passa no cenário do massacre. Carlos, conta pra gente a ideia do livro. Romeu e Julieta é uma história universal. Shakespeare inspirou muitas histórias de Romeu e Julieta, ela foi interpretada de muitas formas, e nos ocorreu de trazer aquele universo que Shakespeare criou pra Verona, pra aquelas famílias, e trazer pro Rio Grande do Sul num ambiente de rivalidade, num ambiente, assim, de discussão, né? Que é, no nosso caso, aqui, da Guerra dos Farrapos, né? Uma guerra civil que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu posso antecipar que, no caso, Romeu é um combatente negro, Julieta é filha de um estanceiro, os dois estão do lado dos farroupilhas, mas a sociedade não permite que eles se unam. Romeu e Julieta presenciaram a traição de Porongos. Eles estavam lá. E a gente encontrou, então, a história procurando mostrar em que ambiente estava se formando aquele acordo, em que ambiente estava se formando aquela traição entre os líderes farroupilhas, entre os líderes imperiais, sob a condição que estavam aqueles homens lá fora esperando uma definição para o fim da guerra. Os homens brancos, tranquilos. O fim da guerra ia devolver para eles a condição de paz. Para os homens negros, não. A liberdade prometida não viria e eles não aceitavam mais voltar a ser escravos. A liberdade definitiva aos ex-escravos precipitaria um movimento abolicionista no resto do império e era a mão de obra escrava que mantinha a produção agrícola. A promessa de liberdade aos negros, após dez anos de luta, entravava as negociações. Lutar contra a escravidão naquele momento no Brasil era uma coisa impensada porque o próprio império só sobrevivia pela mão de obra do trabalho escravo. A outra parte que pesa nesse dossiê da traição é que existe uma carta assinada pelo Barão de Caxias, que era o chefe dos imperiais, uma carta enviada ao Moringue, do Francisco Pedro de Abreu, que era o chefe da tropa imperial que atacou por oncos, uma carta em que o Caxias diz assim, faça o seguinte, avance em tal sentido, execute tais e tais manobras e ataque por oncos em tal dia, por tal lugar, porque já está combinado com o canabarro. Essa carta existe e ela está assinada por Caxias. Na carta em que Caxias manda para Moringue, ele diz, poupe o sangue da gente brasileira. principalmente de brancos e índios, ou seja, era para matar somente os negros. Eles eram o empecilho. Até que um sujeito chamado Manuel Patrício Azambujo mandou uma carta para o Correio do Povo, lá por 1900, dizendo assim, a carta é falsa. Eu estava lá, eu vi quando o Moringue combinou com o major, perguntando para ele assim, sabe imitar a letra do Caxias, ou de um secretário do Caxias, vamos armar uma intriga contra o canabarro. E a carta, então, teria sido forjada, com uma letra falsa e com assinatura falsa. Mas depois, olhem só, o tipo da história rocambolesca. Depois, um dia, muito depois de, já em janeiro de 1945, o Moringue encontrou o Caxias e disse para o Caxias, olha, eu forjei isso aqui. Mas seria interessante para desarticular completamente os chefes farrupilhas e empurrá-los para aceitar as nossas propostas de paz? Seria interessante manter essa intriga. Então, seria interessante legitimar essa intriga. O que o Caxias teria aceitado e mandado seu secretário copiar a carta, ou seja, escrever com a sua própria letra e teria assinado de fato. Então, nós temos essa situação absurda em que uma carta falsa teria se transformado em uma carta verdadeira. O documento, com a assinatura de Caxias, é reconhecido como autêntico pelo Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Nós podemos, simplesmente, fazer o seguinte, esqueçamos a carta, esqueçamos a carta, digamos assim, essa carta nunca existiu, essa combinação nunca foi provada via carta. O que a gente faz de todos os outros avisos que o Canabarro teve em relação aos quais ele não tomou nenhuma providência, permitindo que acontecesse um ataque de madrugada que dizimou as suas tropas, mas não as suas tropas, dizimou os negros das suas tropas. todas essas advertências não tem nada a ver com a carta. Mesmo que a carta não existisse, é certo que o Canabarro sabia da proximidade das tropas adversárias e nada fez a não ser desarmar a sua infantaria. Até sua morte, o general Canabarro disse ser inocente e insistiu na tese de difamação. E o que aconteceu com os negros que não morreram no massacre de Poromos? Muitos desses negros, a grande parte que caiu prisioneiro, foi levada para Rio Grande e depois de uma série de ofícios do império exigindo que eles fossem transportados para o Rio de Janeiro, eles foram levados numa barca, num navio chamado Triunfo da Inveja. Então, tem tudo detalhado. Eles foram levados nesse navio. Alguns fugiram antes, tem até os nomes dos que fugiram. Os outros foram levados para o arsenal da marinha no Rio de Janeiro. Durante muito tempo se pensou que tivesse sido para a fazenda Santa Cruz, que era uma fazenda do império onde havia muitos escravos. Mas eles foram, na verdade, para o arsenal da marinha. E lá no arsenal da marinha, eles ficaram como escravos sob a tutela do Estado, do império. Mas eles tinham que trabalhar. O império os alugava para famílias abastadas que precisavam de mão de obra para uma série de atividades. Especialmente para a atividade mais infamante da época, que era o transporte diário dos excrementos das pessoas. Não havia esgoto. Não havia um sistema de esgotos. Então, as pessoas em cada casa faziam as suas necessidades fisiológicas. Isso era acumulado em barris que eram transportados por negros escravos nas costas para despejar no mar. Era terrível. No caminho até o mar, aquilo vazava e escorria pelas costas, pelo dorso dos negros. E como os excrementos têm um tipo de substância que afeta a pele, isso ia esbranquiçando a pele daqueles negros que faziam esse serviço cotidianamente e eles iam ficando marcados como se eles fossem listrados, como se fossem aquelas listras de um tigre. Daí, inclusive, o termo tigrada. É um termo de origem absolutamente racista. Professor, a guerra foi perdida pelos farrapos, mas até hoje é muito forte essa tradição de se comemorar o 20 de setembro aqui no Estado. Como é que se criou essa tradição? Aí que está uma outra vertente disso aí. Uma guerra onde os perdedores se tornam vitoriosos. Mas vitoriosos apenas virtuais. Por que disso aí? Porque, de fato, aqui é o único lugar onde a perda de uma guerra é comemorada. E esse fato serve como um símbolo político de um passado gaúcho que nunca existiu. Isso aí é uma mitologia que foi criado em nomes farrapos. Hoje, nós estamos aí fazendo um desfile carnavalesco da Revolução farrapilha, mas ela não foi isso aí. Ela foi sangrenta, foi violenta. Então, o que acontecia na época é que as cidades onde eram centros comerciais, polos comerciais, elas são anti-farrapilha, como Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, Caçapava, que foi capital à força, também era anti-farrapilha. Domingos, José de Almeida, quando chegam lá, disse que a população não queria saber deles, Rio Pardo foi anti-farrapilha. Então, esses centros comerciais todos, defendendo suas propriedades, seus bens, não querem saber da Revolução farrapilha. Então, essa revolução que se dizia humanitária, que se dizia abolicionista, e que muitos hoje dizem que ela era abolicionista, ela se financiou vendendo negros no Uruguai, depois ela usou negros imperiais como mão de obra militar, depois ela os traiu em Porongos. A liberdade apregoada a esses farrapos é uma fantasia, é uma invenção, é uma inverdade histórica. E hoje em dia, nas escolas, infelizmente, se festeja algo que não se conhece, porque não se está preocupado em explicar as causas do movimento, em quem, de fato, venceu o movimento. Se nós perguntarmos para grande parte daquelas pessoas que estão na harmonia quem venceu a guerra, elas vão dizer que a guerra foi vencida pelos farrapos. Para muitos Porongos é um assunto intocável. Por remexerem um fato que coloca em xeque a credibilidade de dois importantes personagens da história oficial, Davi Canabarro e Duque de Caxias. Com o ponto, todos concordam, a República não resistiria tantos anos ao domínio do Império sem os lanceiros negros. A abolição prometida nunca foi dada. Resta a reparação histórica para contar a verdadeira contribuição daqueles que tiveram a morte como alforria. Música Salve, salve meu povo irmão Estamos passando por essa guerra Lutando por igualdade que a verdade não se espera acreditar na general que depois dessa vitória quanto o negro forriado mudaria a sua história Música 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 Música